Se você entende pelo menos o básico do que é Bitcoin e do que são criptomoedas, você tá muito à frente da maior parte da população da Terra e você tem uma chance de ganho muito forte. Preste atenção nisso. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link pra se cadastrar, você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E na descrição você também encontra informações a respeito do robô de operações que a gente utiliza. Na verdade, um tutorial completo. Então bora lá, pessoal. Pra gente começar, eu vou compartilhar aqui com vocês a matéria publicada pelo pessoal do portal do Bitcoin, que na verdade é uma publicação originalmente do Decrypt. Então vamos lá. Elon Musk foi nomeado como personalidade do ano na revista Time em 2021. Elon Musk, quem que é esse cara? Muitos acreditam que ele fundou o PayPal ou foi um dos fundadores. Não. Elon Musk foi o cara que trabalhou, 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 ele não foi fundador, ele trabalhou em uma empresa que alguns anos depois da saída dele foi comprada por outra que depois tornou-se o PayPal. Ele foi o fundador da SpaceX também, a empresa de foguetes e tudo mais, que ele mesmo declarou que está indo à falência e pediu aos funcionários, por favor, trabalhe aí, faça hora extra e tal, porque a gente está a ponto de falhar, a empresa está a ponto de quebrar. Esse que é o fundador da Tesla, que veio com o conceito dos carros elétricos, que justamente era para economizar recursos do meio ambiente, poluir menos, mas vários jornais de respeito, vários analistas de respeito já mostraram as contas e falaram que o carro elétrico, principalmente o da Tesla, ele emite muito mais poluentes ao meio ambiente em sua vida útil do que um carro comum. Então, na hora da fabricação, as baterias são extremamente tóxicas ao meio ambiente e a quantidade de dejetos, metais pesados e tudo mais que liberam o meio ambiente é muito mais prejudicial do que um carro movido a combustível fóssil. Não que a ideia de um carro elétrico seja algo ruim, só que até o momento eles ainda não conseguiram poluir menos do que um carro movido a combustível. Então, é uma empresa com ideais frustrados. A SpaceX nunca trouxe lucro aos acionistas, ela apenas vem trabalhando com o dinheiro de novas pessoas investindo nos projetos, a Tesla também não, a Tesla também não lucrou porcaria nenhuma. O único lucro que a Tesla teve foi quando o Elon Musk decidiu entrar no Bitcoin e falou assim, ó, a empresa vai aceitar Bitcoin. Daí eles começaram a comprar Bitcoin também, venderam uma parte, depois o Elon Musk falou que não tinha vendido, mas a gente tem, eu já mostrei print de matéria dele mostrando que vendeu. Ah não, a gente vendeu uma parte, foi só pra provar que a gente realmente tem Bitcoin. Ah, é, é, não é pra aproveitar lucro. Tá bom, beleza, vocês anunciam o negócio, quando o Bitcoin sobe, daí vocês pegam e vêm de uma parte. E foi só pra provar que vocês têm Bitcoin. Sei. Beleza, tá bom. É, e daí depois ele falou assim, não, peraí, eu acho que Bitcoin talvez não seja uma boa, porque ele polui muito o meio ambiente, tá? Você não tinha observado isso antes de começar a investir, tá? Esse cara, esse cara, então ó, Elon Musk foi nomeado personalidade do ano da revista Time em 2021. Então assim, esse cara, que infelizmente tem duas empresas que são extremamente famosas, mas não tem um centavo, que falou mal do Bitcoin, falou mal das criptomoedas, que enganou um monte de gente, é a personalidade do ano. Então vamos lá, pessoal. Quem entende o básico a respeito de criptomoedas, o cara vai olhar pra isso e fala, mano, os caras elegeram Elon Musk, velho, tá ligado? A única coisa que elegeram o Bozo pra ser a personalidade do ano. Peraí, o cara não entende porcaria nenhuma. Ou ele é muito burro em relação ao assunto, ele não sabe o que tá falando, ele é só um ator, tá? Esse cara aqui é só um ator, fruto das ordens globalistas, globalistas, ele é só um ator, tá? E eles falam o que mandam ele falar. Ou ele é só um ator, e ele é burro mesmo, ele não entende porcaria nenhuma. Ou ele é alguém extremamente manipulador. Ser um gênio? Não, no máximo um gênio do crime, mas um gênio ele não é. Então assim, a gente que entende o básico e tá comprando Bitcoin periodicamente, tá comprando criptomoedas, tá investindo em vários projetos e tudo mais, observe ali e se fala e vê como isso daqui é um absurdo. Só que ele não tem credibilidade nenhuma dentro do mercado cripto. Mas ainda, pra quem não entende nada a respeito da paçoca, esse cara aqui é a referência. Por isso que eu digo pra vocês, olha, você que tá no mercado das cripto, você entende o básico? Você entende o básico? Você entende que esse cara aqui é um charlatão ou um grande ator? Você já tá muito à frente do mercado. Tá bom? Muito à frente de todo mundo. Você tá fazendo hold? Você tá muito à frente do mundo todo. Por quê? Porque a galera vai investir... Quando começar a entrar no Bitcoin mesmo, você acha que eles vão lá na corretora, abrir conta e comprar Bitcoin? Muita gente vai. Mas eles vão investir através de serviços terceirizados. Os caras vão entrar aí em um fundo que tem participação em Bitcoin. Gente, é incrível isso. Mas tem fundo de investimento que os caras têm 100% em Bitcoin. Esse é o investimento dos caras. Deles vão te cobrar taxa de administração, taxa disso, taxa daquilo. E a hora que você precisa sacar seu Bitcoin, você não é dono daquele Bitcoin. É a empresa que é dona. O gestor do fundo que é dono daquele Bitcoin. Você vai ter um vale Bitcoin. Então por que cargas d'água você colocaria o seu dinheiro em um fundo ao invés de você mesmo abrir uma conta? Cara, assim... Você vai abrir conta em uma corretora de criptomoedas? Ah, eu não quero trabalhar com vendedor P2P porque tem risco. Tá bom, ok. Tem vários sistemas aí pra você ver o grau de credibilidade de um vendedor P2P. Tem várias DEX e tudo mais. Não, eu quero comprar em uma corretora tradicional. Abriu conta lá na Binance e tudo mais. Ok, ok. Beleza, abriu. Até mesmo pior ainda. Abri conta em corretora brasileira. Aí... Tá, ok. Mas você fez isso. Você comprou seu Bitcoin, tirou da corretora, ele é seu. Se sua grana tá com uma empresa, com uma corretora, com um investidor, com um trader, tá não sei aonde aí. Já era. Já era, tá? Você vai deixar o seu dinheiro em corretor ou... Enfim, em alguma possibilidade interessante, algo relacionado ao metaverso e tudo mais. Você vai deixar as suas criptomoedas assim? Se isso for justificável ao seu lucro, se você tiver um lucro justificável com isso, fora a movimentação natural do mercado, ou você vai fazer trade, ou você deixa na sua carteira. E ainda assim, você não vai deixar tudo dentro da corretora ou com essa respectiva empresa. Por quê? Amanhã ou depois, pode vir uma determinação do governo pra bloquear o seu dinheiro ou pra fazer um desconto absurdo de imposto. A empresa pode ser hackeada. Alguém da empresa pode hackear. A empresa pode ser uma fraude. Tudo pode acontecer. Eu já citei o caso aqui do cara que ele tá devendo 35 mil aí porque ele vendeu um restaurante e ele não fez questão de passar o contrato do aluguel pro cara que comprou o restaurante dele. E o cara não pagou e ele tá sendo protestado. E daí ele pediu o divórcio da esposa pra a esposa poder comprar o apartamento pra eles e ele deposita o dinheiro na conta da esposa. Por quê? Porque se os dois fossem casados na hora da aquisição do apartamento, simplesmente o governo poderia confiscar o apartamento futuramente. Então ele pediu o divórcio, mas continuou lá morando com a esposa, continuou sendo casado, só que oficialmente divorciado. Então assim, ele tem culpa? Ele tem culpa de ser burro, né? Mas ele não tem culpa no sentido de realmente dever. Ele não é um vigarista, ele não é um enganador e o Estado tá em cima do cara. Tá lá! Então assim, o Estado não vai olhar não, peraí, vamos ver essa situação. E aliás, até provar que focinho de porco não é tomada, a história vai longe. Então, meu amigo, se você entende o básico, você tá muito à frente de todo o resto do mundo, você tem uma tendência efetivamente maior a ganhar dinheiro do que toda essa galera que tá entrando agora, porque o cara vai pôr o dinheiro lá em fundo de investimento. Ele vai pôr o dinheiro com o terceiro. Ele ainda vai entrar em pirâmide financeira. Ah, ó, tem esse investimento aqui que vai dar 10% ao mês. Ele vai lá, ele vai entrar, ele vai achar que é isso que é investir em Bitcoin. E você já entendeu o negócio, você já tá em outra história. Você já tá em outra história. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais.